A CIDADE NO BRASIL 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 Música Ai, boa noite, meus senhores, é o costume que eu tenho Ai, de cumprimentar a todos, a qualquer lugar que venho Ai, de cumprimentar a todos, a qualquer lugar que venho Ai, acabaste de cantar, a ver e começo eu Ai, acabaste de cantar, a ver e começo eu Ai, começo o meu coração, é o combate ao teu Ai, começo o meu coração, é o combate ao teu Ai, este velho vai furar, quem manda furar sou eu Ai, este velho vai furar, quem manda furar sou eu Ai, se este velho não fura, é grito a cada vez Ai, se este balho não for, é grito a cada lei Ai, a roupa do marinheiro, não é lavada no rio Ai, a roupa do marinheiro, não é lavada no rio Ai, a lavada no mar alto, a soma do seu navio Ai, a lavada no mar alto, a soma do seu navio Ai, a lavada no mar alto, a soma do seu navio Ai, a lavada no mar alto, a soma do seu navio Ai, a lavada no mar alto, a soma do seu navio Ai, a lavada no mar alto, a soma do seu navio Ai, a lavada no mar alto, a soma do seu navio Ai, a lavada no mar alto, a soma do seu navio Que me cobre o coração É o cortina no roxo Que me cobre o coração Volta a minha saudade Volta a minha saudade Volta a minha saudade Que me cobre o coração Volta a minha saudade Volta a minha saudade Volta a minha saudade Amém. 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 Não é que eu levou. E as saudades que eu levo. São da mãe que me criou. E as saudades que eu levo. São da mãe que me criou. Volta a minha saudade. Volta a minha saudade. Volta a minha saudade. Parola do meu pai. Vem. 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 Eu não sou o teu amor, ai não olhas pra mim, não olhas, eu não sou o teu amor, eu não sou como a figueira, que dou pro tos sem flor, eu não sou como a figueira, que dou pro tos sem flor. Amém. Ai, se soubesse que tu vinhas, preparava-te um jantar. Ai, se soubesse que tu vinhas, preparava-te um jantar. Ai, um prato com moscas fritas, veneno pra te matar. Ai, um prato com moscas fritas, veneno pra te matar. Ai, a roupa do marinheiro, não é levada no rio. Ai, a roupa do marinheiro, não é levada no rio. Ai, a lavada no mar alto, a sombra do seu navio. Ai, a lavada no mar alto, a sombra do seu navio. Ai, cala-te, dei pra fora, boca do seu rio-cucu. Ai, cala-te, dei pra fora, boca do seu rio-cucu. Ai, tens mais cadeias na boca, do que um porco-tenucu. Ai, tens mais cadeias na boca, do que um porco-tenucu. Olha, muito obrigado. Foi uma oportunidade que demos aos nossos elementos mais novos. Agora vamos continuar com a nossa exibição, com a Fufa. Quem quiser malhar a Fufa A quem quiser bailar a Fufa Veja bem como a baila Veja bem como a baila Que uma moça na terceira Que uma moça na terceira O bailar que ele saia Ao bailar que ele saia E a Fufa vai ser coelhida E a Fufa vai ser coelhida E a Fufa não diz 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 coelhida Traga consigo o seu pai. Traga consigo o seu pai. Mete-se na rodeante, Mete-se na rodeante Por onde eu também andar. Por onde eu também andar. Música Amém. 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 Muito obrigado. E agora vamos ao nosso baile de conceito, o baile da função. E oi, minha avó quando nasceu, eu já tinha 3 semanas, e minha avó quando nasceu, Eu já vinha três semanas, já vinha da população, com o certinho de castanhas, já vinha da população, com o certinho de castanhas. Eu já vinha três semanas, já vinha da população, com o certinho de castanhas, já vinha da população, com o certinho de castanhas, já vinha da população. Não há senhafaseiras, eu vi um baixo delas, todas bocinhas solteiras, eu vi um baixo delas, todas bocinhas solteiras. Não há senhafaseiras, já vinha da população, com o certinho de castanhas, já vinha da população, com o certinho de castanhas. Muito obrigado. Para dar um banho connosco, o Pézinho da Vila. Para dar um banho connosco, o certinho de castanhas, já vinha da população, com o certinho de castanhas, já vinha da população, com o certinho de castanhas. Não há senhafaseiras, já vinha da população, com o certinho de castanhas, já vinha da população, com o certinho de castanhas, já vinha da população, com o certinho de castanhas. Pai do lancião, com o certinho de castanhas, já vinha da população, com o certinho de castanhas, já vinha da população, com o certinho de castanhas. Toda moça quer me deita, quer chora e quer grita, nunca tem a domerção É como a da saladeira, na quinta do pátio deira, que a todos querem comer É como a da saladeira, na quinta do pátio deira, que a todos querem comer É como a da saladeira, na quinta do pátio deira, que a todos querem comer É como a da saladeira, na quinta do pátio deira, que a todos querem comer É como a da saladeira, na quinta do pátio deira, que a todos querem comer É como a da saladeira, na quinta do pátio deira, que a todos querem comer É como a da saladeira, na quinta do pátio deira, que a todos querem comer Música Música Muito obrigado Música 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 É o sol na nossa terra, tem tantas, tantas belezas, que valejam voltas, chuvas, minhas aldeias, profumas, todos cantam suas terras. Também cantarei a minha, assim nas torcas de ira, que vai ser americana, é o sol na nossa terra, tem tantas, tantas belezas, que valejam voltas, chuvas, minhas aldeias, profumas, que valejam voltas, continua, que valejam voltas, chuvas, minhas aldeias, que valejam voltas, chuvas, minhas aldeias, Legenda por Sônia Ruberti